Um vídeo informativo aqui no seu canal Clube Rádio News e nesse vídeo galera vamos falar do Nubank e a estratégia dele de crescimento O Nubank cada vez mais cresce e cresce cada vez mais agora e está tendo lucro, mas lucro mesmo que já ultrapassou aí a casa do bilhão Então é o seguinte, qual é a estratégia do Nubank que eu acho que outros bancos deveriam seguir Principalmente esses bancos que oferecem crédito, cartões de crédito, mas que não conseguem ter lucro Assim, na minha opinião, devia seguir a estratégia do Nubank e esquecer críticas Por exemplo, muitos criticam o Nubank e a sua maneira de dar crédito, ok? Mas essa maneira dele dar crédito é que está fazendo ele crescer, ele ter lucro Bom, o Nubank que oferece cartão de crédito da bandeira mais de card sem anuidade A conta digital sem anuidade e que na conta dele é um aplicativo muito simples, fácil de manejar Mas que tem produtos lá dentro, produtos em que vai trazer lucro para o cliente e trazer também lucro para o banco Então, nesse caso, a estratégia dele está dando certo Quer dizer, eles amargaram aí há algum tempo tendo prejuízo Não tendo lucro, também, enfim, não tendo muita coisa Fora algum tempo eles amargaram Mas agora estão colhendo os louros da estratégia deles que deu certo Vamos falar sobre isso no decorrer do vídeo? Vamos? Mas antes eu vou pedir para você que não é inscrito no canal Se inscreva no canal E aí seria bom clicar no sininho para receber no vídeo Deixa o seu like Também se você não gostar do conteúdo ou deslike Eu sou comentário e a sua pergunta E bora então falar rapidamente Inclusive eu já quase cantei todas as pedras aí Bom, galera, é o seguinte O Nubank, quando a estratégia dele de estar aprovando cartões de crédito Muito cartão de crédito Muito, mas muito mesmo cartão de crédito Com limite baixo, antes era R$50 Agora ele está aprovando limite aí de R$200 Que é muito baixo mesmo, né? Ninguém consegue fazer nada com limite muito baixo De R$50 ou R$200 Até menos aí, até R$500 Não consegue fazer nada com cartão de crédito Cartão de crédito tem que ser limite bem maiores Para você ter o maior poder de compra Mas aí o seguinte Qual é a estratégia dele? A estratégia dele é o seguinte Ele é oferecer esses limites pequenos Incentivar os clientes a usar a conta dele Usar bastante a conta dele No intuito de ter aumentos de limite E aí o cliente naquele Ah, eu quero ter um aumento de limite Começa então a colocar valores lá em saldo Fazer, nesse caso, transferência Pix Ou gerar boletos Para poder fazer o pagamento E colocar dinheiro em saldo E fazer compra via cartão de débito Também no investimento dentro do banco do Nubank Ali no aplicativo E usar outros tipos de produto ali dentro Que vem também empréstimo pessoal E a empréstimo pessoal com garantia Ou sem garantia Tudo está dentro do aplicativo do Nubank Então, uma vez o cliente usando todos esses produtos Traz valores para o Nubank E a Nubank só tende a crescer E aí aquela promessa de aumento de limite Às vezes fica para trás Fica aí esquecido Uns tem Conheço pessoas Inclusive o meu filho mesmo Que começou com um limite E eu acho que quando ele começou Começou com um limite de R$450 Hoje está em R$8.400 Então, nesse caso Aumentou quase R$8.000 R$7.950 Isso em torno de dois anos Mais ou menos que ele tem o Nubank Que hoje, inclusive Ele tem o ultravioleta do Nubank Com limite de R$8.400 Então, nesse caso, galera Alguns ele aumentou sim Outros ficou parado Tem um ano Tem dois anos que está parado Aquele limite que foi inicial Ou aumentou muito pouco Mas essa é a estratégia dele Para poder crescer Outros bancos deviam seguir o mesmo Deviam seguir Bom, isso aí vai trazer prejuízo Para o cliente Às vezes sim Às vezes não Eu falo outros bancos Porque se eles Aprovar cartões de crédito Com limite um pouco baixo Mas ter aumento de limite Os clientes não vão abandonar Muitos abandonam os bancos Porque na hora de abrir a conta No intuito de ter o cartão de crédito Não é aprovado o cartão de crédito Aí sim, eles abandonam Então, se a pessoa for aprovada Com limite um pouco baixo Mas tendo promessa de aumento Geralmente não abandonam Mas desde que aumenta mesmo De verdade Até hoje Pouquíssimas pessoas Desistiram do Nubank Pouquíssimas pessoas Pouquíssimas Eu conheço, claro Pessoas que desistiram do Nubank Porque não teve aumento de limite Mas foi muito pouco Na maioria Às vezes as pessoas Continuam tendo o Nubank Inclusive eu vou muito A mercado Eu gosto muito Eu gosto de fazer compra Quase todos os dias Para comprar coisas fresquinhas Ok? E às vezes também pegar promoção Se você for todos os dias Você pega as promoções Daquele dia Promoção Que geralmente no supermercado Sempre coloca promoções Todos os dias De algum item lá do mercado Aí eu vou lá Compro E aí eu vejo a pessoa Pagar com o Nubank E muitas vezes Eu vejo pagar Na categoria débito Então dá-se para entender Que aquela pessoa Tem um limite de crédito Talvez baixo Aí já acabou Ou não tem limite nenhum E está pagando débito Para poder ter relacionamento Com o banco E aí então Essa é a boa estratégia Do banco Nubank Ter nesse caso Lucro E o lucro deles Está sendo bem-vindo Para o Nubank E segundo eles Vai lançar Esse lucro Para os clientes Aí então vem Aumento de limite Aí para os clientes Valeu galera Por ter ficado até o final do vídeo Espero ter ajudado vocês aí Você que é cliente do Nubank Talvez você terá um aumento de limite Aí Porque o Nubank Teve lucro Esse ano Valeu galera Valeu galera